Defesa, rodízio e invencibilidade, as marcas do Fortaleza no início da Série A de 2023. O time cearense terminou a sexta rodada no G8 da classificação do Brasileirão. O Fortaleza é um dos únicos invictos na Série A de 2023. Ao lado do Palmeiras, o time de Vosvoda iniciou forte na competição e briga na parte alta da tabela após as rodadas iniciais, diferente da temporada de 2022. O Diário do Nordeste lista as marcas da equipe no início do Brasileirão. Marcas do Fortaleza na Série A de 2023 em vencibilidade, ao lado do Palmeiras, é o único clube que não perdeu após seis rodadas. Sistema defensivo menos vazado, junto do São Paulo, com apenas quatro gols. Rodízio, Vosvoda não repetiu a escalação titular em nenhum jogo e usou 20 atletas. Equilíbrio, as campanhas de mandante e visitante são iguais, de mesma pontuação, cinco. No momento, o time tricolor soma 10 de 18 pontos disputados, com aproveitamento de 55%. A campanha é bem superior à do ano passado, quando o Leão conquistou apenas um em seis partidas realizadas. O curioso, a pontuação atual é inferior, mas próxima de 2021, quando fez 11 no mesmo recorte. Naquela temporada, o time terminou no G4 do Brasileirão em uma campanha histórica no Nordeste.